A gente tem aí mais um colega de bastante conhecimento. Eu queria pedir à unidade de comunicação para fazer esse intercâmbio. O Alberto Couto, ele é mentor Endeavor. Agradecer ao nosso parceiro Endeavor aí. E ele vai falar aí o que as empresas esperam na hora de se conectarem com uma startup. É uma pergunta em forma de título, não é que está na programação, mas é um assunto bastante, vamos dizer que fala, atual, essa questão do startup engagement, de como faz exatamente esse acesso ao mercado. Isso que o Theo estava falando, a questão da venda mesmo, do valor agregado, da satisfação. São duas engrenagens grandes, complexas. De um lado, desculpa, desculpa, acabei olhando aqui na grade errada, essa aqui é a palestra seguinte, me desculpa. O Alberto Couto vai falar sobre o tempo de vendas não acabou, saiba como ajudar seu cliente a comprar. Me desculpa, está olhando aqui. Então, deixa eu ver se já deu certo aqui o zoom, acho que já. Alberto, você está nos escutando? Se puder só tirar um pouquinho a apresentação e liberar seu áudio? Legal, bom dia, Fábio. Estou aqui, se você está conseguindo me ouvir? Ouvir sim, ver não. Se você puder liberar sua câmera... Liberei, liberei, claro, claro. Obrigado pela presença, disponibilidade do seu tempo. Você é um profissional experiente, também mentor Endeavor, consultor, enfim, com bastante background em relação a essa situação toda. Falar sobre vendas é um prazer tê-lo aí. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Vocês que estão nos assistindo vão ter uma imersão fantástica em vendas e eu fiquei pensando como poderia agregar valor para vocês. O nosso propósito, o propósito da consultoria que eu piloto, é trazer para vendas algo que não existe no Brasil, que é o profissionalismo. O que é um profissional? Uma pessoa que se formou, que se graduou, que tem um título universitário válido. Não existem no Brasil universidades de vendas. Isso traz para todos nós que vendemos, ou todos nós que temos vendedores, um desafio muito grande. Estamos lidando com amadorismo. Alguém que faz de um jeito, que tenta de aqui, que tenta de lá. Por isso que hoje, acho que tem muito valor, que eu possa vos dizer que... E agora quero, sim, já entrar na minha apresentação e vou projetar a tela. Deixa eu ver se consigo fazer isso com sucesso. Aqui. Está a tela chegando aí, Fábio? Sim, ok. Muito bom. Estes somos nós. Nossa missão é transformar pessoas para vender melhor, porque eles precisam, obviamente, conhecer como fazer isso. Alguns dos clientes que a gente atende, só coloquei aqui, só para vocês terem uma ideia de que o que vocês vão ouvir, embora muito breve, adoraria poder estar com vocês horas ou dias, é algo muito válido para empresas que já estão instaladas no mercado. Como é para uma startup? Perfeito, porque você vai economizar muito, muito tempo para chegar lá. O título que pensei que podia ajudar é algo que preciso dizer com todas as letras. Todo mundo quer vender, todos os vendedores querem vender, só pensamos em vender. Cuidado, o tempo de vendas acabou. O que nós precisamos agora é ajudar o cliente a comprar. Eu vou ver se consigo tirar esta tela que talvez esteja cobrindo. Pronto. Ajudar o cliente a comprar. Não é um jogo de palavras, gente. O que existe não é venda. Venda é como a gente fala da gente, do que a gente faz. O que existe é comprar. Se você tiver dúvida, fale com o seu financeiro ou com o teu sócio que cuida da grana. O que existe quando o cliente compra. Então, para de pensar em vamos vender, que implica que, do outro lado, e o Teorosco fez uma belíssima apresentação sobre como temos que ser empáticos, como temos que entender o cliente. Acho que ele ajudou barbaridade nesse raciocínio. Então, quero vos levar um pouco da mão para ver o que podemos fazer com estas coisas. O primeiro ponto, vocês, empreendedores, ou startups, que talvez estão começando, já iniciaram, a gente adora este ciclo. Todo mundo, todos os profissionais mostram isso. Tudo começa em você definir qual é a sua proposta de valor, algo que vai encantar teu cliente. Aí você desenha o MVP para poder dar os primeiros passos. Muitos de vocês estão aí, e isso está perfeito. Aí começa a pré-venda. Aquilo era planejamento. A pré-venda consiste, não quero ensinar isso aqui porque é quase chover no molhado, mas é prospectar e qualificar. Quem precisa de minha proposta de valor? A quem meu MVP vai ajudar? E aí começam os contatos. E eu propositalmente chamei de venda do contato para evitar fazer um contato. Talvez uma das coisas, e o Teorosco foi belíssimo nessa colocação, a pior coisa que se pode dizer é dizer, oi, tudo bem? Estou me ligando para vender meus produtos. Isto não funciona, porque, a não ser que você esteja vendendo água no deserto, aí sim você vai ter muita gente querendo, mas como não estamos muito assim, é muito possível que o que você consiga seja uma resistência. O que diminui a resistência, quero adicionar ao que o Teorosco colocou, é a venda do contato. Por que venda? Porque nós entendemos disso. Que vender é dar algo de valor em troca de algo. Você está usando, na hora de combinar o contato, uma expressão que mostre que o que você vai levar vale muito mais que o tempo que você vai tirar. Claro que eu estou falando em visitas presenciais, porque tem um default nisso, mas, por favor, também se aplica absolutamente aos tempos atuais, em visitas, em contatos à distância. Por que? Por isso que venda. Quando você esteja querendo combinar, conquistar, preocupe-se mais em mostrar o que a pessoa vai ganhar com o teu contato, e quando ele compare o que vai ganhar com o tempo, os minutos que você vai tirar, estava barato, e estando barato, ele compra o contato. E aí entramos em contato, visitas, executamos propostas, manejamos objeções, fazemos o fechamento, depois a turma de Customer Success ajuda a entender se o cliente está feliz ou não está, e vamos para uma nova proposta de valor. Este é o ciclo famoso da máquina de vendas. Eu estou aqui com vocês esta manhã para trazer um ponto fundamental. Nós temos que entender que existe um momento milagroso para que a máquina de vendas funcione. Eu tenho observado, estou há 35 anos em consultoria de vendas, 50 vendendo, e o que eu observo é que cada vez mais vamos nos empolgando com uma máquina automática que venda, que submeta ao cliente. Eu quero que o cliente fique refém da minha máquina, do meu processo, que ele se entregue. E isso é perigoso. Você precisa que ele te compre. Então, todos os passos da máquina são necessários, mas não podemos perder o momento milagroso que é quando se conecta alguém que vende com alguém que pode comprar ou decidir a compra. Esse instante é sobre isso que eu quero falar hoje, neste breve minuto com vocês, e depois abrir para perguntas. Vou deixar um bom espaço para isso. Então, o que vamos ver? Como as técnicas de vendas evoluíram para vocês entenderem onde você está? A diferença entre vender e comprar, que isso é fundamental para não se perder, e para todos aqueles que aqui estão ouvindo, que já estão pensando em ter vendedores e fazer a gestão, ou já têm vendedores, também quero dar uma pequena ideia de como lidar com essa raça de pessoas, e aí entramos em perguntas. Olha que interessante, em 1800, muito tempo atrás, o cliente comprava o que achava, porque faltava muito produto. O produto era escasso, portanto, e o vendedor, tudo o que tinha que fazer era ser amável. E a técnica de vendas preferida era sorriso. Então, se o vendedor, e caso um dia aconteça com você, estiver em um mercado que só compra, por favor, só sorria e deixe o cliente comprar. Em 1900, cem anos se passaram, e os produtos eram poucos e tinham novidades. Então, o cliente compra o que pode, ele está buscando porque agora está precisando, e o vendedor atende, e a técnica é ser um transacional, um vendedor falante. Observe que só serve para vender, falar, só serve falar quando você quer vender, quando você tem um cliente que quer comprar e não sabe. Ah, e você tem dez geladeiras, qual é que vou levar para casa? Me fala delas. Ou serviços, ou produtos, ou B2B, B2C, tanto faz, o que importa, que você só tem vantagem falando quando o cliente está querendo comprar. 50 anos depois, o cliente já sabe o que quer. As coisas já começam a ficar mais sofisticadas, os produtos ficam mais complexos, e aí o vendedor precisa explicar. Olha que interessante, muitos vendedores que nos antecederam dos anos 50 e em diante, eles explicavam o produto e vendiam. Pensavam que vender era explicar. Cuidado, isso pertence a um passado muito longuíquo. não é explicar o que vende, é que tinha clientes que não sabiam e queriam saber e iam te buscar a explicação. E pela explicação comprava. Se existem explicações tipo o Google da vida, você, vendedor, não é mais necessário o cliente vai comprar ou não. Então, o vendedor transacional tentava persuadir pela sua explicação. 50 anos mais tarde, chegamos ao ano 2000, onde os clientes começam a ter certeza que ele sabe. Ele pensa que sabe. O que acontece com os produtos? A oferta é maior que a demanda. Temos uma inversão violenta aqui. Começa a sobrar produto e faltar cliente. Então, o vendedor é alguém que entende a necessidade do cliente para poder acertar via a venda consultiva. Venda consultiva é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Fomos nós há 35 anos que trouxemos esta técnica para o Brasil. já existe há muitos anos, desde 1970, Mark Hannan escreveu o primeiro livro sobre ela, mas em 85 é que ela se incorpora ao método brasileiro de vendas e muitos vendedores têm duplicado, triplicado, quadruplicado suas vendas por usar ela. Em 2015, recentemente, apenas há cinco anos, acontece que há outra mudança fantástica. o cliente sabe mais do que o vendedor. Meninos, isto se torna uma quebra de paradigma, uma disruptura violenta. Todo aquele vendedor que sabia do produto, que explicava o produto, que era um folheto falante, que era professor em seu produto, perdeu valor. Porque hoje o cliente sabe mais. Vocês sabiam que médicos, o maior medo de um médico é que ele esteja receitando algum remédio para seu paciente e o paciente lhe diga doutor, você não viu que ontem esse remédio foi banido nos Estados Unidos? Porque claro que o médico não tem tempo de lidar e se informar de tudo o que existe. Porque os clientes sabem mais que nós em termos de produto. Então o produto tem excesso de oferta e variedades e nós precisamos um vendedor empreendedor. Acho que esta palavra o Theo não usou, mas disse sobre isso. Se você como vendedor tem em mente espírito de empreendedor, claro que vocês são, claro que vocês são empreendedores, mas o que o cliente precisa é estar frente a um empreendedor que como técnica use soluções que agregam valor. Por que empreendedor? Porque ele pensa como um empreendedor e o teu cliente sempre precisa alguém que lhe ajude a se dar melhor. Ele não quer o teu produto, todos já sabemos disso, ele quer o impacto que ele vai fazer na sua vida, nas suas vidas. Em maio de 2020, bem-vindo-os a bordo, estamos todos nós aqui, eu penso que o cliente está assustado, perdido e confuso. Eu não quero insultar a nenhum cliente e se algum cliente não se sente embarcado, mas o que eu vejo, o que estou observando conosco e com nossos clientes, o produto está desfocado. O cliente não consegue ver o produto, não é isso. Há tanto ruído, tanto Covid-19 e morte e máscara e o mundo e o Bolsonaro e o Trump e tanta coisa que o produto se desfoca. Ele não consegue ficar atento a teu produto. Vendedores precisamos ser pacientes. Eu sei que estou falando e vou falar daqui até o final, daqui a uns poucos minutos, sobre algo que já deveríamos ser e que eu agradeço a Deus que esta pandemia, o lado bom é que trouxe assim, agora tu tem que ser o que nunca quisiste ser, tanto em todas as ordens da vida e em vendas principalmente. Chegou a hora de a gente ser paciente e empático. Me diga se isso não era bom 5, 10, 15, 20 anos atrás. Só que para que você fazer que isso dá trabalho? Se você está apavorado, afoito, você não está pronto para atender teu cliente. Você gostaria, você não, desculpa, você acha que alguém gostaria de ir a uma cirurgia com um médico que esteja assustado ou nervoso? Então, assim como médicos têm que se preparar para o seu trabalho, nós vendedores precisamos ser pacientes e empáticos. Entender que o cliente tem razão em estar assustado, em estar perdido, em estar confuso. Nós não temos que bater nele. Nós temos que dizer eu te entendo, eu sei como se sente porque assim me sinto. Mas, podemos conversar, vamos explorar as possibilidades, ficar assim nesta situação, exatamente o que você gostaria. Não, claro que não. E se juntos pudéssemos sair? O Teo já falou um pouco disto, mas está no meu speech também. Então, qual é a técnica? O vendedor que agrega mais valor. Os produtos agregam valor, eles, senão não seriam produtos, eles não seriam bons. Mas o vendedor agora faz parte. Vendedor não é uma coisa que leva ao produto. vendedor e produto é uma coisa só. Porque o cliente quando compra, te compra com o produto que faz o benefício. Então, isso já nos alerta o que vamos ter que fazer. Então, recapacite sobre isto. O que você acha que na percepção dos clientes, como eles pensam? Ou seja, que os clientes em geral pensam que vendedores são pessoas que se importam com as necessidades do cliente ou se importam com as necessidades do vendedor? Meus queridos, aqui temos um estigma. Infelizmente, durante décadas, muitas, a gente abusou do nosso poder de vendas. Clientes hoje desconfiam que o vendedor está aí mais por ele vendedor do que pelo cliente. E acho que é muito fácil imaginar, então, que qualquera não vai se entregar a uma pessoa que sabe que sua intenção é oculta, é alguém que tem um interesse de pegar. E isto é uma coisa que você só consegue trabalhar se usar, como há pouco disse, empatia e estar com paciência nele. Mas me acompanhe aqui. Você quer vender? Eu também quero vender. Mas, o que faria alguém comprar o que você quer vender? E estas são as coisas que a universidade de vendas o dia que ela exista vai ter que ensinar. Espera aí. Não, não, eu quero vender porque meu chefe está mandando. Não, não, espera aí, eu quero vender pela minha comissão. Não, eu quero vender porque preciso. Claro, sim, mas isso não é o que faz alguém comprar. E esta microaula que estamos juntos passando aqui consiste em parar de vender para começar a ajudar a comprar. então te mostro um modelo e todo modelo é parcial mas que vai te dar muito poder para entender. O ser humano nós, nossos clientes gostam do equilíbrio. Sabe aquela sensação que nada me sobra, nada me falta? Eu estou em paz. Este é o momento equilíbrio. Este é o estado ideal do mundo. Acontece que a vida traz tensões. Todos, nós a todo momento temos uma tensão. para aliviar essa tensão, para lidar com a tensão, realizamos uma ação. Por exemplo, eu estou neste momento sentindo a garganta seca, meu equilíbrio se trocou para a tensão. A ação de beber um gole de água me produz um alívio que restabelece o equilíbrio. Meus queridos, isto é ajudar a comprar. É quando você, através de uma ação que o teu cliente toma, não você, encontra o alívio do que estava lhe tensionando. Então, a ação implica uma decisão que é onde você pode atuar. Obviamente que poderíamos seguir há anos, mas eu quero que você lembre disto, registre isto, porque isso vai te ajudar a entender que tudo o que você quer é que o cliente tome uma ação no que compre e sim que lhe alivie a tensão e o problema que ele está tendo. Então, nós, a partir de hoje, se for possível, vocês que estão começando no mundo das startups, ou que já estão instaladas, ou que um dia estão pensando nisso, entenda que todo esse universo ou de clientes, tudo o que eles querem é voltar ao equilíbrio. Só que estão sob tensão. O Covid-19 é o campeão mundial. Ele é tensão na veia. Então, qual é a ação que vou tomar? Esse é o caso. Se você tem algo que lhe ajude a ele, ele pode estar mais comprando. Então, este gráfico tem essa visão. E claro que se ele não está focando um problema que tua proposta de valor resolve e que ele tem. Porque não todos temos consciência de todos os problemas. Me permitam uma analogia boba, mas colesterol não dói. Eu sei disso porque meu médico me atassana com isso. Ele me manda no laboratório para fazer o exame e fica sempre mostrando os índices. Mas não dói. Como não dói? Eu não ligo. Então, assim, nosso cliente, ele tem dores que não doem, mas que se resolvesse, lhe dariam algum alívio. Isto é o MVP. É um produto que causa alívio e muitas vezes são dores que os clientes não estão sentindo. Estão distraídos com outras coisas. Então, aqui é onde vem o que vamos fazer. Existe o processo de vendas. Acho que todos nós temos isso, que o que não temos estamos pensando, tem livros muitos escritos sobre o processo de vendas e ninguém quer ficar fazendo vendas cada um por si. Isso era muito passado. Cada vendedor fazia o que queria e o chefe só cobrava resultados e se sentia bem. Isto são tempos novos. Não adianta cobrar resultados se o processo de vendas de teu vendedor está esculhambado. Para isso, ele realiza ações de vendas. só que esta aulinha se trata do processo de compras. Clientes têm processo de compras. Precisam executar passos ou ações que levam à compra. Isso é maravilha. Isso é maravilha. Eu quero contar uma pequena historinha que me ajuda a explicar. Entre tantos treinamentos que nós fazemos e já fizemos, claro, mais de 55 mil pessoas, já treinamos. Um dia estava eu conduzindo um treinamento. Às vezes não sei a equipe, mas esta vez era eu. Sabe na hora do cafezinho? Antigamente, quando eram treinamentos presenciais, aqui é passado. A gente tinha um coffee break. No coffee break estávamos aí, chega um participante, um aluno que estava no curso e diz assim, professor, sabe uma coisa? O meu problema não é de vendas. Eu falei, que interessante, não é? pode ser para mim comigo mesmo. Está aqui em um curso? É mesmo, perguntei. É, meu problema é de compras. Mas é estranho. Digo, como assim? É, disse, eu vendo bem. Meu problema é que o cliente não me compra. Eu li para ele, eu digo, era uma agostação, mas ele não estava agostando, ele não ria. Ele falava preocupado. E eu falei assim, quer saber, exatamente isso. Queremos vender, mas não funciona. O que funciona é o cliente comprar. Então, nós vamos olhar para aqui. Deixa eu te mostrar algo que acho que você vai gostar. Eu fiz uma lista aqui de 16, porque não havia mais lugar na tela para escrever. Ações de compra e ações de vendas. Por favor, olhe para elas e escolha três, um no máximo, cinco, que você haja que são ações de compra que o vendedor pode realizar. Porque aqui que está o truque. Espera aí, se quem compra o cliente, eu faço o quê? Ações que ajudam o cliente a comprar. Dá uma olhada nelas, anote em um pedacinho de papel ou onde você quiser o número da qual podem ser três, podem ser até cinco. não mais que cinco. Ações que o vendedor realiza, são estas 16, tem 700, mas eu só listei estas apenas porque foram o que foi vindo na minha mente. E quais delas causam que o cliente compre? Eu estou lhe desafiando para mexer com o teu modelo mental. Este slide eu fiz de propósito para produzir um pensar porque todas elas são muito boas. As 16, vocês adorariam que um vendedor fizesse. Mas se você quer saber, estas são as únicas cinco das 16 que são ações que vendedores deveríamos fazer porque a partir de hoje, se você me permite, já era assim no passado. Mas como talvez nunca foi dito, pare de vender, comece a ajudar o cliente a comprar. Então, quando o vendedor ouve a história do cliente, está ajudando a comprar. Porque nós entendemos e foi dito há pouco também que aí entendemos o drama dele, podemos ser empáticos. Fazer perguntas que fazem o cliente parar para pensar. Lembra a história do colesterol? Falei há pouco. se meu cliente não está pensando no que eu acho que ele deveria pensar que lhe ajudaria no negócio dele, como faço ele para que pense? Digo, senhor cliente, você tem que pensar nisso. Ou, não vamos me dizer a história da mão na cabeça de nosso amigo teu. Senhor cliente, ponha a mão na cabeça. Não vai pôr. Senhor cliente, diga o que eu acho que você tem que dizer. O que vai dizer? A terceira setinha é no número sete. pondera o critério de escolha do cliente. Gente, isto é achar. Porque se o critério de escolha do cliente não combina com você, você tem que ponderar com ele isso. Digamos que ele quer comprar o mais barato que achar. Um tipo de raciocínio bastante comum. Critério de escolha. Bom, me parece interessante, mas será que isso que ele precisa? Acho que teu cliente, você e eu, sabemos que não o mais barato é necessariamente o que melhor atende. Porque quem precisa vender barato precisa tirar valor agregado dos produtos. A número dez, aceita as objeções do cliente. O verbo aceita, eu coloquei propositalmente, porque está cheio de instrutores, de livros, que dizem que você tem que bater na objeção do cliente. e a forma mais rápida dele se proteger. Porque se eu estou com dúvidas, será que teu produto vai me ajudar? Será que eu não vou me arrepender? E você fala, pô, sou tonto, tenho dúvidas? Eu não vou me sentir que estou sendo apoiado, entendido. Então, aceite o Jesus. Quando eu digo aceite, por favor, não estou dizendo concorde. O verbo não é concorde, sou caro, e aí? O aceite significa entendo. Entendo que você pense assim. Imagino como significa isso, quanto isso significa para ti. Vamos conversar sobre o impacto disto na tua vida, no teu negócio. Estou aceitando o fato que você tem em minhas objeções. E no número 13, 16, esta é a última, conecta o benefício do produto às necessidades do cliente. Isso que dá a mágica, isso que dá. Porque quando o cliente começa a pensar nas suas necessidades e ele tem certeza e você fala do benefício, aqui poderíamos gastar horas, mas, gente, cuidado que benefício não é característica. Também não é nenhuma novidade, mas eu preciso ser enfático nisso porque o que mais ouço quando acompanhamos os vendedores de nossos clientes em campo, eles adoram falar em característica. Característica é o que o produto faz, benefício, o que o cliente obtém. Por exemplo, este celular está cheio de circuitos, de chips, de coisas, de coisas eletrônicas, mas não é isso que me interessa. Quando estou comprando, quero saber o que ele fará por mim, que são os benefícios, o que os chips, os circuitos farão por mim. E agora, meus queridos, deixa de mostrar como um cliente compra. Este material precioso que o objetivo de hoje é você saber que ele existe. Você ainda vai ter que fazer várias coisas, mas a compra não se dá assim. É, gostei. eu acho que sim. Não é que vamos vender porque estamos mostrando. Olha que interessante. É um ciclo, como todo processo. A primeira coisa é que ele reconhece que tem uma necessidade que precisa mudar, que precisa resolver. muitos clientes têm necessidade, mas não têm o reconhecimento. Então, por exemplo, se aqui em casa eu tenho uma porta que está rangindo, tenho que consertá-la. Tem uma lâmpada lá na varanda que não está acendendo. Mas já se passaram vários dias, acho que até semanas, que eu não estou consertando. Porque, embora tenha necessidade, não está grave. Então, o vendedor que encontra um cliente que está na fase de reconhecimento de necessidade, que significa que não está nem aí com o problema dele, tem que lhe ajudar a perceber que a necessidade é grave, séria, importante, com perguntas. A fase dois, depois que o cliente diz, uau, eu preciso resolver isso, todos os clientes entram na fase de avaliação de opções. E as opções, aqui, aqui onde o vendedor muda totalmente e de ser uma pessoa que estava ajudando vendo o cliente encontrar a sua necessidade, lhe ajuda a avaliar opções. Aqui, o ego explode, porque como é que vou falar dos outros? O Teorosco, há pouco, disse que existem outras empresas que fazem o que o Exat 6 faz. Vocês lembram que não era confortável isto, porque eu tenho que falar de meu concorrente, dos meus concorrentes, muitos, e do meu produto. Eu sou uma, uma das opções. E o cliente vai optar. E quando opte, talvez eu tenha problemas. Aqui não está a chave. Vendedores temos que ajudar a mexer no critério de escolha. O critério de escolha é mexível. Você pode ajudá-lo a decidir. Aquela história do fígado e a salada do Teo, da filha do Teo. Você tem que lhe ajudar nas opções. Porque se o critério de compra for mais barato, mais rápido, mais X, e você não seja este, ajude ele a perceber que esse critério de escolha, embora bom, inteligente, não vai lhe dar a satisfação que outro critério de escolha poderia lhe dar. E aí você tem que entrar nisso. Já compra? Não. E aqui é onde a maioria dos vendedores se perde. Quando ele optou por você, nós vendedores queremos pular no cangote e tirar o pedido. Hájamos isso maravilhoso. E cuidado, falta a terceira etapa, que é resolução das preocupações, ou seja, o cliente dá re. Ele sabia que precisava, ele entendeu as opções, você é a opção que ele escolhe, mas não está pronto para comprar. Porque nesse instante, o ser humano, quando se disponibiliza a tomar uma decisão, tem um mecanismo aqui dentro, uma parte do nosso cérebro que diz assim, tem certeza? Você não vai se arrepender depois. e se o produto não for tudo aquilo que você pensa? E se a promessa não se cumprir? Tudo isso faz com que o cliente der re. Então, imagina o papel de nós vendedores nesse instante. Já não é o cara que está fazendo perguntas para que ele veja cenários de necessidades. Já não é alguém que lhe ajuda a questionar o critério de escolha. Agora é alguém extremamente empático que ajuda teu cliente a dizer você tem razão em ficar preocupado que talvez o produto não lhe atenda. Acho que é uma preocupação legítima. Vamos entender isso. Vamos saber por que não atenderia. Quais são os riscos? Quer conversar comigo? Já que eu entendo do produto e de outros clientes que compraram. Ajude seu cliente a ganhar confiança, a perder os medos. E aqui sim, graças a Deus, agora o cliente compra. Quando ele compra, tem outra etapa importante que é a implementação do que comprou e nós precisamos cuidar disso e vou demonstrar onde perdemos vendas. E aqui começa de novo. Ou seja, este é o processo de decisão de compra. Isto é coração para quando você entendeu que está na era. Já era, já era, mas agora é mandatório. Pare de vender, pare de oferecer e ajude seu cliente a comprar. então aqui coloquei essas etapas com duas colunas, ou seja, com a coluna dos cerros. Acho que o mais importante é que você entenda os cerros estratégicos que vendedores cometemos. Isto é como uma alerta para que quando você esteja nele, você cuide. Eu acho que isso é importante. Isso que a universidade deveria nos ensinar. Então, se você é vendedor ou se teu vendedor não está cuidando disso. Por exemplo, lembra a fase de reconhecimento da necessidade, que era número um. Um erro que o vendedor faz, falha em desenvolver as necessidades do cliente. Ele já chega assumindo que se é cliente X, já tem a necessidade. Na teoria é verdade e na prática não todo mundo acordou esse dia dizendo uau, eu tenho essa necessidade e vou satisfazê-la. Ou fazem apresentações de produto muito cedo. Não é nesta fase. O produto não tem nada a ver, ele está apenas se dando conta que precisa. Nas opções, mas sim, o produto entra. Olha aqui, avaliação de opções. A maioria falha em descobrir os critérios da escolha. Ah, senhor cliente, que bom que você decidiu então comprar isso, fazer isso, trazer esta questão. Mas, qual vai ser o critério entre tantas opções? Tem que descobrir. Tem que descobrir, porque como você vai mexer nele? E a guia, segundo erro, é pouco esforço nem influenciar. Tem muito vendedor por ser um amador que pensa que se o cliente quer escolher pelo critério X, ele está certo. Não. Você, como pai e mãe que aqui me ouve, você não aceita todos os critérios de escolha de seus filhos. Você tem que influenciar por métodos mais ortodoxos, no chute e na porrada, ou por métodos mais modernos, por manipulação, por psicologia, pelo fígado e a salada, cada um escolhe o método que quiser, mas é possível influenciar os critérios. Te lembras a fase da resolução de preocupações? É a que eu considero a mais importante apenas porque todo vendedor pula ela. Ele pensa que se o cliente escolheu, tira o pedido e cai fora. Resolução de preocupações, ou ser estratégicos que existem, é esperar que as preocupações sumam. Eu estou sorrindo porque eu deveria chorar. Quando ouço o que o vendedor lhe diz assim, ah, seu cliente, para com isso, isso é bobagem. Como que o meu produto vai falhar? De jeito, maneira. É a forma mais rápida dele se convencer que o produto vai falhar. Ou pressionar o cliente a tomar uma decisão. Então, existem as famosas técnicas, e eu faço esta cara porque digo, sim, a técnica é importante. Mas, meus queridos, depois de todas estas décadas que estou em vendas, e de todos estes vendedores que a gente treinou, a técnica sem a humanidade do vendedor não funciona. E esta notícia que pode ser feia é boa, porque se funcionasse, nós já teríamos sido substituídos por robots. Porque o robot sabe usar a técnica perfeitamente, que nunca se esquece, nunca se engana, nunca faz errar. Ele tem um algoritmo que decifra o processo de compra e a fase em que o cliente está e atua. Robóticos não conseguem vender mani de longe por esse lado de ser humano que o cliente precisa ter na sua frente para decidir. Pressionar. Tem um pouquinho de razão quando você vê que teu cliente por aviar vai se machucar. Mas está absolutamente errado impressionar porque tua meta hoje é o dia de fechamento do mês ou é a semana de fechamento do trimestre. Aí a coisa mais boa que temos é um erro muito estratégico. E na implementação vejo muitos vendedores que não tratam esta etapa como uma oportunidade de vendas. O famoso upsell. Aí o cliente pode comprar alguma outra coisa ou não antecipar pontos vulneráveis da implementação que trazem depois devoluções. Quando o cliente diz assim mas não estou tendo dificuldades com teu produto. Nós poderíamos tê-lo avisado que o produto não é assim plug and play mas que se tomar certo cuidado ele funciona muito bem. Aqui é onde está. Então com isso eu quis viajar aqui. Agora uma aula sobre vendas. Se alguém um dia te pergunta como faço para vender? Estas são as três palavras que causam vendas. Os clientes compram porque têm necessidades na presença de benefícios que são originários das características. Meus queridos necessidade de benefícios característicos é a venda em um ambiente de confiança ou ambiente necessário porque se o clima for de um vendedor que não é confiável nem a técnica funciona como eu já disse há pouco. Então qual é a necessidade? É aquilo que dói é aquilo que precisa é aquilo que tem que fazer mas ele não resolve a necessidade com o teu produto com a característica e com os benefícios. Qual é o erro mais comum que eu vejo e não só no Brasil por todos os lados é o vendedor que gosta de falar de características. Então em lugar de fazer um, dois, três os vendedores fazem três dois, um ou três, um, dois isso é é uma confusão na cabeça porque a característica dispara malefícios. Talvez se eu tivesse algo importante para dizer nesta manhã é para te dizer cuidado a pronúncia da característica abre a possibilidade do cliente imaginar um malefício. Tem benefícios mas também tem benefícios para pior na cabeça do cliente e como todo se trata de ajudar o cliente a comprar ele vende um malefício me parece que não haverá compra. Um exemplo trivial imagina que você vende um bolo de chocolate maravilhoso recheio com chantilly é uma coisa de louco. Se eu vendesse e ele dissesse nossos bolos são de chocolate recheio com chantilly é possível que o cliente adore e diga que era um e o cliente diga isso deve ter calorias de uma semana para a minha vida vou comer isso e não vou comer mais nada por uma semana ele deu um malefício as calorias então quando formos apresentar nossos produtos é o que de teu produto encaixa a necessidade para seguir de bolo de chocolate e estou dando um exemplo B2C mas B2B é perfeito apenas uso B2C porque se parece mais com o nosso digamos que ele diz assim estou me sentindo que preciso uma indulgência uma indulgência significa preciso me agradar preciso dar algo ao meu corpo que me faça sentir bem aí o benefício qual é? Chocolate e chantilly produzem um efeito na dopamina do cérebro que dispara para ser claro você não precisa explicar isto então está na hora de você cenar um prêmio um presente que ao pôr na boca você sinta uma explosão de sabores e nosso bolo de chocolate que é feito assim tem isso aí a característica eu vou acelerar um pouquinho a diferença de comprar para revender aqui já estou um pouco indo para o caminho de gestor é você que vende ou o cliente que compra acho que já falei bastante mas o que era até há pouco tempo no Brasil é que o objetivo de venda do vendedor quase encostava no cliente comprando havia uma demanda no mundo nas empresas nas pessoas que faziam com que se você deixasse o cliente comprar você atingia o objetivo o que aconteceu recentemente e acho que vai acontecer agora é que se separou se disparou se rasgou a distância entre o objetivo e o cliente comprando a soma de compras dos clientes é menor do teu objetivo de venda portanto agora começa a vender olha que interessante se havia alguma razão porque tudo que eu disse até agora não era verdade para ti não deixa fazer como sempre fiz não é só apresentar meu produto é muito bom só me dá o cliente se você me ajuda a encontrar o cliente eu falo e ele compra cuidado eu desejo e rogo a Deus que sim você consiga vender apenas falando mas você teria que se preparar se você me permite para a hipótese que o cliente não está comprando tanto e nós vimos isso o Poit falou o Poit nos disse esta manhã que há menos compras os clientes vão escolher menos vão comprar menos e então não vão ter que vender mais para atingir o objetivo que é todo este processo que estou aqui vos falando então outro alerta que preciso trazer aqui só para cuidar com o vendedor que é meio autômato existem três níveis em qualquer empresa operações que é preocupado com características e funções gestão que é preocupado com custo e benefício e o executivo que é valor para o acionista se você tem um único speech de venda você vai sofrer andando na pirâmide porque um dia você vai falar com uma operação aí você pode falar de características e funções mas se você passa a falar com um gestor ele já quer saber não características e se custo benefício quanto custa e quanto isso melhora meus custos quantos benefícios me traz o que eu faço comigo e se você encontrar um diretor ou um executivo ou dono ele quer saber o valor para o acionista quanto minha empresa vale mais se eu compro o teu produto eu sei que os clientes não falam assim que é outra coisa que nos confunde demais porque os clientes só falam e que desconto você me dá não quero não só se você der um desconto tudo isso faz que vendedores pensemos que vender é dar desconto o que é uma estupidez enorme porque matematicamente não existe se você for dar desconto você não teria evitida não tendo evitida você não existe então para que vou vender e o cliente tem razão em pedir o desconto porque ele é um ser perdido é um ser que está confuso por isso que nós vendedores temos um enorme valor sendo consultivos por isso eu disse há pouco que vendedor e produto é uma coisa só porque aí vendo com quem estou falando vou escolhendo e meu último slide para falar sobre gestão de vendedores eu decidi incluir isso porque imagino que em algum momento você vai ter que ter algum vendedor trabalhando para você cuidado nunca você vai ter um vendedor que saiba porque são amadores ele pode ter 60 anos vendendo na tua indústria ele estará cheio de vícios e possivelmente não tenha nenhuma técnica realmente poderosa destas que você viu esta manhã então a primeira coisa que você vai fazer quando tiver vendedores ou for contratá-las no onboarding que é a famosa palavrinha linda que usamos agora para dizer tudo começa assim você vai mostrar como você quer que faça não mande ele vender e te vira diga nesta casa vendemos assim fazemos este espaço cuidamos do cliente deste jeito assim que é ou seja ensine pelo exemplo e eu te aviso antes de contratar para que você se prepare que quando você contratar vendedor tua vida não vai ficar mais fácil porque eles vão vender o que você vendia você vai ter que fazer o processo de transição de tudo que você aprendeu para alguém que está novato e você pode ter alguém velhaco o novato é na tua casa ele não sabe como você quer que cuidem de teus clientes com isso já é suficiente? não você vai ter que acompanhar porque você fez uma belíssima demonstração você levou ele nas tuas vendas você deu um show e ele entendeu o que ele quis ou pode entender como vendas é atitudinal não é uma coisa como command C command V command Z isso só tem um jeito aperta o command e o C ou control control C control V o dedo pode se enganar mas não tem mas vendas vendas é empatia vendas é paciência vendas é entender você vai ter que acompanhar ele vendendo e você não atrapalhando a renda aconselhá-lo na saída e desenvolvê-lo para que aos poucos e tomará não seja muito tempo ele comece a vender como você sabe que tem que ser vendido terminou não onde todo gestor apanha é que ele esquece de cobrar a realização do compromisso do vendedor gestores adoram adoramos eu sou também um gestor adoramos cobrar resultado e aí você trouxe o pedido tá bateu a meta tá e o mês que vem como está o sinfonio como está o ser rem isso adoramos fazer mas isso é 2% do nosso trabalho o trabalho do gestor é dizer ô Manuel você disse-me depois de eu ter mostrado e te acompanhado que você se comprometia a realizar 5 visitas esta semana 5 telefonemas 5 contatos usando este passo a passo que o Teo falou sobre o storytelling e sobre como fazer a venda o famoso processo você pode trazê-lo de qualquer livro quero saber quero saber se você realizou o que você disse-me que faria o que o gestor faz nisto porque como não tem tempo eles pensam que o tempo tem que ser usado para ou vender que é um erro o gestor vender esse é um tema que em algum outro dia temos que falar ou cobrar e você tem que usar também seu tempo para cobrar resultados e acompanhar encerro aqui e abro para perguntas se você quiser mais informação da gente no LinkedIn no Instagram e no canal do YouTube podem se divertir conosco e tem o site também aí eu vou parar por aqui vou abrir para perguntas tomara tenhamos algumas o Fábio você que vai conduzir isso como funciona esta parte sim Alberto obrigado aí pela rica conceituação prática e resultados em que você falou em 35 anos de consultor e 50 que trabalha com vendas eu estou aqui processando no YouTube nós tivemos uma falha enquanto você falava a gente estava trabalhando mas fica tranquilo que a gravação vai ficar tudo nos conformes foi só um lapso então eu perdi um tempo para processar exato então estou processando aqui só queria o pessoal está colocando as perguntas novamente só contextualizar eu fui empreendedor enfim empresário por 12 anos na área de tecnologia não uma startup não um modelo de negócio tradicional e tudo isso que você falou comentou eu fui voltando para as minhas origens lá atrás como aprender a ser comprado e não a vender não fazer esforço de venda enfim é um modelo mental um tanto quanto desafiante não digo difícil ele apenas demorado porque o ser humano enfim ele aprende de N formas e quando de fato eu aprendi isso de fato foi muito muito mais fluido isso lá atrás para as startups eu vejo que não tem uma outra um outro caminho um ambiente tão de risco ainda mais com esse sistema que a gente está vivendo agora muito maior ainda mas antes da pandemia já era arriscado é o que eu sempre falo existe trilhões quadrilhões de dólares sendo transacionados anualmente quem são vocês na fila do pão o que vocês têm para entregar você comentou da proposta de valor então acho que é muito isso que a gente está fazendo no Startup SP quem não está no Startup SP e está nos assistindo também está enfrentando dificuldades é normal mas criar essa proposta de valor e buscar ser comprado de fato você usou um termo aí é o segredo é o grande grande chave sem dúvida sem dúvida o Fabio eu acho que quando você menciona para startups ou as que ainda não são comece com o pé direito você tem que fazer muitas coisas eu sei que é um empreendedor eu também sou empreendedor porque estamos obviamente entrando num mundo novo da educação sala de aula já nunca mais voltaremos a ver uma o novo das novas gerações o milênio é outra cabeça então estou empreendendo por esse lado também entendo então comece porque se você perde tempo vendendo mal isso atrasa muito o teu sucesso e a venda é simples tão simples desculpa ser exagerado mas tão simples quanto ver como você ajuda o cliente a comprar você já faz isso com tua mulher com teu esposo com teus filhos com teu irmão com teu pai mãe nós já fazemos isso ajudamos os outros a decidir parece que quando vamos vender não temos que ser assim um automata que está oferecendo o produto relaxe tenha muitos prospects muitas oportunidades porque não dá para relaxar se você só tem uma oportunidade de bater a meta aí a gente fica absolutamente por isso e isso vai ajudar a começar bem diga Dom Fábio temos alguma pergunta ou quer que invente uma? Temos sim estou aqui lendo como podemos fazer propostas comerciais de maneira assertiva uma vez que já temos a confiança das pessoas a qual relacionamos aí Bacana existe um modelo como podemos fazer proposta quando já temos a confiança imagino que a pergunta seja o que uma proposta tem que ter estou entendendo isso porque eu como um pouquinho amplo mas vamos lá a primeira coisa que uma proposta seja verbal ou seja escrita ela tem que ter quatro peças quatro momentos quatro parágrafos não vai pensar quatro páginas primeiro diga qual é a dor do cliente qual é o assunto crítico do cliente onde que está o mais grave repito que todos os clientes tem cinquenta coisas que tem que consertar diga a qual você quer trabalhar que ele já falou não vai começar a chutar aqui ah eu acho que você deveria vender mais ele pode dizer não meu filho primeiro tem que comprar uma máquina e aí teríamos um problema então digamos que nesse processo da confiança que você estabeleceu você já sabe qual é o assunto crítico do negócio então a proposta de novo seja verbal ou escrita esta proposta se trata sobre este problema este assunto crítico esta questão o segundo passo que pode este é diga como você vai resolvê-lo de uma forma sucinta olha para que a sua produtividade aumente que é o que nós conversamos na última reunião eu trago a ideia ou pensei ou resolvemos ou fazemos um processo de revisar o método que você usa para vender vendo onde seus vendedores perdem produtividade e consertando um a um estes buracos estas lacunas de produtividade e fazemos isso através de nosso produto tal a terceira fase primeiro são os três você vai lhe dizer o que ele vai ganhar como vai ser a vida do alívio se ele implementar esta solução que alívio vai ter ele vai ter mais tempo ele vai ter menos custos ele vai poder ter dinheiro para investir em máquinas que não está conseguindo investir hoje e o quarto o quarto perdão e tão importante quanto os outros três porque você tem a cara de dizer o que está dizendo quem é você no quarto você vai falar sobre o teu track record que você já fez de bom para quem que resolveu um parágrafo não precisa contar muito eu vou repetir os quatro passos que às vezes não ficam claros o primeiro é assunto crítico do negócio tem que estar na proposta verbal ou escrita dois como você vai resolver o assunto crítico do negócio do cliente como é que vocês fazem isso três como vai ser a vida do teu cliente depois que ele escolha esta solução que você deu para o assunto crítico que ele ganhe com isso e quarto por que você por que ele tem que te escolher na filha do pão que quem é você para ter a coragem de falar esta coisa que está dizendo maravilha vamos lá mais uma pergunta Alberto a Adla Viana ela pergunta vou fazer duas perguntas de uma a Adla Viana e o Ricardo Bueno pergunta que o processo de vendas depende de um certo repertório saber mais daquilo que você falou das características do produto o que você pensa que produz enriquece esse repertório e como fazer o acompanhamento da equipe de vendas neste momento de Covid e nesse momento de necessidade de vendas é um desafio muito grande na sua visão sem dúvida sem dúvida sabe o que Covid-19 me faz lembrar quando eu enrolava o ano inteiro na escola e chegava a prova no último dia no último mês na última semana tinha prova aquele desespero meu Deus do céu não estudei nada não sei nada vou ter que me preparar sobre um livro desse tamanho eu tenho vivido muito essa situação talvez não me dava conta na época nós vendedores e gestores a gente relaxou durante décadas e agora chegou a prova Covid-19 entre outras coisas boas eu sei que isso que estou falando é doloroso mas é que nos ajuda a tomar consciência ficar em pé então como o processo de vendas tem muitas etapas mas cuidado talvez a única coisa que eu quero dizer é tem que ter mas você não pode pensar que fazendo as etapas o cliente compra porque o cliente compra pelo processo de compra já falei sobre isso então vendedores que são pessoas que não conhecem muito que estão tentando o que atrai vendedor não são as melhores razões em geral se você lhe dá o processo de vendas que te levou um tempão construir tem que ter tem que ter senão ele vai fazer o processo dele e aí como gestores não temos o que se quer entender e acompanhar o que você vai ajudá-lo é que ele aprenda a usar o processo seguindo o momento do cliente se vocês me permitem como namorar pelo menos como era nos tempos que eu sei que as coisas estão mudando muito rápido mas digamos que namorar consiste em ter um processo mas você não pode chegar e soltar o processo em cima do objeto do namoro ela ou ela supõe-se que você tem que ter uma certa habilidade de uso do processo de namoro acho que este tema é mais fácil de compreender vendas e vendas tenham sim processos de vendas Fernando e a Diviana tenham sim e todos vocês porque senão vai ficar uma coisa louca um chega e fala do tempo outro chega e fala de não sei o que outro chega então não é bom como gestor então sim tem que ter o processo mas lembre é o charme do uso e não é um dom não é uma coisa que só dois privilegiados têm é apenas prática é apenas prática você vai ouvindo porque é o cliente que te monitora você cumprimenta e ele faz bom dia puxa que bom que estamos estou falando da visita presencial que é minha área despertíssima tenho que aprender a outra e digamos que ele fala assim aí você fala puxa que que bonito este local onde o senhor fica é uma coisa bem tranquila não é? é mais ou menos se você está com esta pessoa você vai usar o processo de venda mas você vai entender que do outro lado você não tem alguém que está todo elétrico como uma que diz sim vamos lá é isso aí este manejo é humano e todo humano sabe fazer isso então como os clientes temos que entender e vou te dizer uma coisa o que dá o grande shift como fala em inglês a grande mudança é quando o vendedor não sai de casa para bater a meta quando saio de casa para bater a meta eu saio assim tenso preocupado assustado mas se eu saio de casa para ajudar o cliente a se dar melhor na vida com meus produtos eu sou mais leve eu estou menos ruim então ensine a tua equipe se você for o vendedor saia de casa e diga o que eu vou fazer hoje hoje eu vou visitar a empresa tal ou vou ligar para a empresa tal tanto faz vou me contatar a empresa tal como que a empresa vai estar melhor conosco se eu contatá-lo que melhora na vida deles isso vai te deixar mais leve mais bonito mais bonita alguém mais gostoso de conversar ou alguém que diz assim e aí é onde a gente se atrapalha então adiviana e fernando bueno espero que isto tenha te ajudado tem que ter o processo de vendas tem que saber usá-lo e é só ser humano para vender para um humano graças a Deus não tem máquinas que comprem nem máquinas que vendam por enquanto precisamos de nós humanos e nós temos qualidades maravilhosas que ajudam ao cliente decidir o alívio que ele precisa Obrigado de novo Alberto me fez lembrar eu estou lendo bastante por conta de um mestrado em empreendedorismo a gente vive momentos de big data onde tudo isso que a gente está conversando a sua experiência é o right data não é a questão da quantidade de informações quantidade a gente está vivendo esse excesso e sim essa assertividade essa experiência humana que eu também acredito por mais que as máquinas já estão há muito tempo eu vim de automação industrial elas sempre foram inteligentes mas é uma questão de relações humanas empatia enfim tem tanta coisa envolvida a gente poderia ficar horas e horas conversando é uma pena que o nosso tempo ele se esgotou mas assim eu queria agradecer em nome do programa Startup SP do Sebrae São Paulo a sua presença a sua colaboração importantíssima para esses empreendedores que não estão começando agora a carreira mas dificuldades para vender eles terão e a gente está aqui também para apoiá-los então obrigado pelo seu tempo e espero que você continue com bastante saúde assim como todos nós aí nesse momento sim senhor muito obrigado a vocês a todos que estão nos atendendo sejam felizes essa felicidade vai se refletir nas suas compras vender bem é mais fácil que o título do meu livro parece que não meu Deus vou ter que fazer a proposta de valor vou ter que me lembrar disso e daquilo ai meu Deus como é difícil quando você começa a usar você vê que é mais fácil porque o cliente se encanta o cliente diz puxa cara onde você esteve todo este tempo volte então obrigado sejam felizes cuidem da saúde e cuidem de seus clientes vocês existem assim como eu para cuidar dos clientes por isso Deus nos colocou no mundo para cuidar desses clientes que chegam até você e que você vá procurá-los certamente Roberto feliz encontro obrigado muito obrigado